Há dragões bebés em perigo do outro lado das montanhas. Seja qual for o problema... Guerreiras do Arco-Íris são desestados! A ajuda está a um arco-íris de distância. Impressionante! Nada supera o poder de sete guerreiras unidas! O vosso melhor fez a diferença quanto ao bem-estar de um planeta inteiro. Guerreiras do Arco-Íris, nova temporada. Estreia hoje, às 19h30, no canal Panda.